O colégio estadual Álvaro Natel de Camargo de Espigão Alto do Iguaçu na região oeste suspendeu as aulas hoje por causa de ameaças de atentado. Moradores e estudantes receberam mensagens de WhatsApp com áudios e referências a ataques à escola. A polícia foi chamada e dois adolescentes de 14 e 17 anos suspeitos de envolvimento negaram o plano de atacar o colégio. Os celulares deles foram apreendidos e devem passar por análise. O colégio informou que as aulas serão retomadas amanhã.